O Forzaton desta semana, desafio semanal da temporada de primavera do ano novo lunar, apresenta um Nissan Silvia Spec AR do ano 2000. Este veículo está disponível para compra na concessionária por apenas 35 mil créditos. Fiz algumas alterações na configuração da tunagem, especialmente para os desafios de drift. Notem que essa configuração é exclusiva para drift. O segundo capítulo do Forzaton vai ser uma corrida de rua, então você pode configurar seu Nissan depois do segundo capítulo. Outro aspecto bem legal desse Nissan é a carenagem exclusiva da Rocket Bunny, que deixa seu carro de cara nova. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O próximo e o último desafio Forzaton semanal ganhe 5 estrelas em qualquer área de drift com seu Nissan Spec para comemorar e finalizar seu Forzaton semanal. Tchau. Tchau. Desafio concluído. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.